Olá, beleza? Eu sou o meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Aproveitando este friozinho que está fazendo, hoje meu marido Leandro trouxe uma receitinha de creme de abóbora, gente, maravilhoso, que dá água na boca. É de comer resano, vocês vão amar. Simplesinhas de tudo de fazer, mas muito saborosas. Vai deixando seu like, curtindo esse vídeo nas suas redes sociais para dar uma força aqui para o canal, tá bom? E, sem ficar falando muito, bora lá para a cozinha que ele vai ensinar o passo a passo dessa maravilha para vocês. Olá pessoal, o primeiro passo para nós fazermos nosso caldo cremoso de abóbora é cozinhar nossa abóbora. Eu estou usando abóbora japonesa, tá ok? Eu já descasquei toda a abóbora, já piquei ela em pedaços para facilitar o cozimento. Eu vou usar a panela de pressão para ter o cozimento mais rápido. Vamos lá então. A nossa abóbora já está cozida. Eu já tirei da panela, pus nesse pote. Ela está um pouco quente ainda, mas já dá para nós batermos. Agora o próximo passo é a gente pôr no liquidificador, bater até ela virar um creme. Vamos lá então. Bom, vocês vão bater até virar um creme, tá ok? Agora o próximo passo, a gente vai temperar esse creme em outra panela. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.